Pronto, chegamos aqui no... Estava 1.800 na loja, não sei se eles vão fazer algum preço na live Nem sei quanto está valendo um 4 USB É que esse está CIB, né? Ele e o estado dele, de uma maneira geral, está bem bacana Esse é o famigerado PS4 de 4 USBs Sério? Ou PS3, desculpa Estou emocionado É isso, é isso Esse PS3 é o resto compatível Porém, é o que o André está mencionando aí Esse é o europeu Ele é 220? E além disso, a retrocompatibilidade tem que ser com a mesma região Então, jogos de perigo ou playboy Por isso que não saiu na outra live, então Além de originais, europeus, está certo? São os mais baratos para você comprar São os mais baratos para você comprar, são os europeus Mais barato que japonês, não é? Essa é a melhor alternativa Ó, tem uma coisinha extra aqui Por isso que a gente vai fechar no valor de R$ 1.800 Ah, mas botou um negocinho extra, né? R$ 1.800 num retrocompatível já revisado 4 USBs, coisa linda Tem que ter jogo europeu, WTF? É porque o Play 3 tem... Não é que ele tem... O Play 3 não tem trava de região Mas a retrocompatibilidade dele tem E aí, como ele é europeu, ele só vai rodar jogo europeu, tá ligado? Por exemplo, o Play 3, ele roda jogo de Play 1 Qualquer Play 3... Não precisa ser 4 USB Qualquer Play 3 rola jogo de Play 1 Tá ligado? Higienizar é banheiro adicionado, irmão Só que o jogo do Play 1 que você for colocar Tem que ser na mesma região que o seu Play 3 Sorteio rolou? Pô, Stel, você chegou 45 minutos atrasado, né, mano? Se você não é de São Paulo... Mas é os originais do Play 1? Porra, claro, gente Pelo amor de Deus Não vai colocar o jogo de Play 1 pirata no teu Play 3 Achando que vai rodar, gente Pelo amor de Deus, pô Caralho, é... É meio óbvio Pediu o desafio Pix no Wii Tá ligado que você quebrou o sistema, né? Hã? Wii Black Você quebrou o sistema Por quê? Porque eles não deviam estar esperando... Eles não deviam estar esperando isso, não Ah, vai depender do preço Eles pediram quanto? 750? 750, vamos ver Ah, eu acho que se parece que ele ia baixar pra 1.600 Ah, eu pago Eu pago, eu não tenho... Eu acho mó bonito esse Wii aí, véi Eu não tenho Wii Eu peguei... É porque eu não tenho pira no Wii, não Eu comprei o Wii U pra já meio que jogar tudo Wii, GameCube, a porra toda Se eu pegasse o Wii, teria que ser só num preço muito, muito baixo mesmo Pô, mas tá baixo pra caralho Não, é porque tá na caixa e pinga Eu não faço questão Olha lá Vamos ver Vamos lá Tem que digitar, tá, Rato? Tem que digitar, tá? Mesmo que você tenha dado a ideia Ó, 750 Só tava com 750? É, esse é o valor dele 750 Isso aí Mas e no desafio Pix? 620 Ah, peguei Ah, mano Não Eu te falei Puta que pariu, tava atrasado E eu vou te falar O cara tá vendo a live, tá? Ele tá aqui vendo a live com a gente Mano Ele foi lá furar o teu olho Que filho da puta Ele foi lá furar o teu olho, o girafa, mano Mano Que canalha, mano Que canalha, velho Porra Eu nem acelerei a live Eu nem acelerei a live Eu não fiz nada Porra, já vi que eu tenho que Tem que confirmar Aquele contato com a gente Confirma, arrombado Prejudicou, mano Porra, na moral Fiquei chateado agora Eu te falei Tem que digitar Agora sim O PS4 Pet do Destiny Aquela ediçãozinha Branca Bonita Ele não tem Não queria mesmo Não é aquela versão Vou até pegar um bagulho pra comer Aquela parada, né O rato Só falei pro cara Gastar dinheiro Só falei pra dar uma moral Pro tiozão aí, porra Eu faço isso Eu coloco 2,200 Eu vou logar Vou logar aqui Eu não tenho o PS4 De 2,4 pro 2,2 Não, 2 conto Pronto, acabou 2 conto 2 mil O Destiny Cara, na boa Eu não gosto de 100 box Porque na minha loja Eu tenho 100 caixa Por 2 conto Eu tenho 4 Xbox Eu não tenho o PS4 5, né Eu tenho o PS4 O console que eu vou te mostrar É o Fetch Esse eu tenho Esse É o Xbox One É a versão Fetch Do Forza Só que o detalhe Ele não tem o som do Start-Stop Tá certo? Ah não O legal dele é o seguinte O controle é da edição E ele tá cada vez mais difícil Só sempre vendo Esse erro de controle Nesse parcerado Ó, esse daqui É do nosso camarada Do nosso amigo Então a gente vai passar Aqui ele tá 1,7 O que a gente consegue Chegar nele mesmo É 1,5 Tá bom? 1,5 No Xbox One Aí Forza É, esse Xbox aí Funcionando 100% É uns 2,000 É, eu peguei ele lá fora, né Só tô com problema pra trazer ele É o seu Xbox? Ó Xbox Caixinha verde Fabricado no Brasil Olha que isso aqui é Terra Brasília Meu bom Ó Ele tá 1,600 O governo falou Pega o Play 3 pra mim 1,600 Hoje Na live do Gilão Olha, culpa o Gilão Culpa o Gilão 1,200 Porra, barato 400 reais, mano O Gilão é fofo E o AVC ficou maluco O AVC Eu não tenho esse Esse é o padrão, mano Então, mas eu não tenho O padrãozão Assim, não faço questão De ter também, não Mas é foda, né Acho que eu só teria O padrãozão Se fosse Day One Eu tenho Day One Vai pro André Tu tem o padrãozão Mais foda que tem, pô O André pediu O Xbox normal E os caras vão vender Pra ele o do Forza Pelo preço? Infelizmente É só a questão aí Do som Ou eu tô perdido na vida? Não, não, pô Não Esse controle é louco, né Onde você fez ele? De 1,7 pro 1,5 1,5 1,5 Acho que eu paguei Porra, não lembro Quanto é que eu paguei no meu Mas o meu tá meio estourado Deixa eu ver aqui Como é que é o meu Caralho Xbox One do Forza O jogo tá aqui dentro Ah, não, não Ele foi abaixar o preço 1,7 pro 1,3 O Gabriel falou que pega o Play 3 também O foda é o Vroom, velho O que que aconteceu Pra ele não estar com a parada, mano? Será que trocaram? Trocaram a placa Trocaram a placa A placa deu problema O cara foi lá e trocou E não falou pro cara 1,3 De 1,7 pro 1.500 Deixa eu ver? Calma aí Mano, a mão possa Pra pegar o funcionando, mano Então esse foi pro João Miguel É, o funcionando Por menos de 2 Você não consegue, mano Infelizmente Não, não Se duvidar O meu também não tá E eu tô aqui, porra Dá pra arrumar isso? Dá Mas dá muito trabalho Ó o meu Como é que tá, chat? Você teria que Basicamente pegar Um Xbox desse Que tá com o som Pra poder passar Pro outro Tá ligado? Mas não vale a pena Tipo assim Digamos, tá? Você teria que arrumar Um Xbox Do Forza Que tem o som Que a placa-mãe De repente Tá com algum Outro problema E o bagulho Do som Tá funcionando Pra você poder Tirar o chip Do som E colocar Nesse aí Entendeu? Qual a chance De você encontrar isso? Porra Quase zero, mano Amém